Oi, gente! Eu sou o Bando Oliveira, bem-vindos ao meu canal. Talvez já esteja no meu canal do YouTube ou na minha fanpage do Facebook ou, quem sabe, tá vendo até pelo Instagram, né? Qualquer uma da gente, tá tudo certo. Aproveita pra seguir aí a rede, né? Se segue, deixa o like, comenta. Eu, aqui nesse meu canal, canto bastante músicas, faço as minhas músicas, as minhas composições e também faço algumas séries onde eu canto músicas populares, né? Músicas brasileiras, clássicos da MPB, é o nome dessa sequência agora. E essa música que eu vou cantar hoje, vou tentar acertá-la hoje, que foi um pedido especial de uma amiga que me fez na minha rede social. E ela me disse que essa música seria muito especial pra ela porque ela tá lutando contra uma depressão. E a gente sabe que depressão é uma doença complicada, mas, amiga, maior do que Deus ninguém. Que Deus te abençoe, que te dê muita saúde, tá? E que fico feliz em saber que a minha música pode te ajudar um pouco, tá? De coração, vou tentar o meu melhor aqui pra acertar tudo, mas saiba que eu, antes de qualquer coisa, desejo as suas melhoras e que a tua saúde esteja restaurada o mais breve possível, tá certo? Vamos nessa, então? Vamos ver se vai sair aí. Vou tentar o meu melhor aqui, se eu não ficar muito nervoso. Vamos nós, vamos nós, vamos nós. Eu fico com a pureza das respostas das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é a mais doce ilusão Eu e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo Que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que a luta é prazer Ela diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer Pois amada não é mais o verbo sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Sorte, saúde, sorte E a pergunta rola E a cabeça gira Eu fico com a pureza das respostas das crianças É a vida É bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita É bonita É bonita e é bonita É bonita É bonita e é bonita Eu acho que acertei Eu acho, eu tentei aqui acertar tudo Eu acho, eu devo ter dado algum escorregado em algum momento aí A emoção ficou um pouquinho forte Veio passando umas ideias aqui na cabeça Para as pessoas, sabe, que vivem Como eu, vivem fora do Brasil, né? Fora do nosso país Longe da família, né? Dos parentes A gente sabe que às vezes pode acontecer esses momentos, assim, difíceis Aqui na Alemanha está um inverno bem difícil Aqui sempre o inverno é difícil, né? Porque é muito frio Neve, gelo, essa coisa toda E essa distância que a gente tem, né? Do nosso país Falta o calor humano Eu tento, através da minha música Carregar um pouco de mensagem de positividade Um pouco de acalanto, né? Para o nosso povo Tanto aqui fora e tanto para quem está no Brasil Porque eu sei que a situação no Brasil também não está tão simples assim, né? Essa doença, como eu mencionei Não queria falar muito sobre isso Mas, como eu mencionei Ela está aí, né? Espalhada por vários cantos E está todo mundo disposto a passar por esse momento Eu já passei por esse momento E por isso eu senti muito, assim Essa... Quando eu recebi essa informação, né? De que você estava passando por esses problemas Mas, então... Espero que tenha sido legal Tá? Não estou falando como artista Estou falando como pessoa Como ser humano Normalzão Espero que tenha sido legal Desde coração Tá? Com todo carinho E peço a Deus E hoje eu vou botar minha cabeça no travesseiro E orar para que você melhore e se recupere Tá certo? Enquanto a minha música puder estar servindo para Estar fazendo alegria Estar fazendo alguém se sentir melhor Eu estou por aqui Bem-vindos aí, bem-vindas Para quem não me conhece Eu me chamo Wanda Oliveira Moro na Alemanha Há 16 anos E sou um dos brasileiros Que viaja aqui por essas Europa Fora Representando um pouco da nossa música brasileira Valeu Beijos e abraços Fui Tchau Tchau Tchau